Olá a você, vamos viajar pela Suíça? Muito bom, nessas últimas férias eu, a família e alguns amigos viajamos pela Europa e então vou compartilhar com vocês um pouco do que fizemos na Suíça, nesse país de altíssimo índice de IDH, compartilharemos com vocês um pouco da nossa experiência. Antes de tudo, peço que você deixe o seu like, é importante para o nosso canal e, se você gostar do meu trabalho, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Vamos ver muito mais do que os famosos chocolate suíço. Vamos passear um pouco pela cultura desse país. É claro que um recorte de dois para três dias é um pequeno recorte, mas dá para a gente ter uma ideia do que é esse país e do que ele tem a oferecer para nós. A Suíça tem quatro línguas oficiais. Falaremos disso ao longo do nosso vídeo de hoje. O alemão, o francês, o italiano, que já é bem menos falado, e também o romanche, que é partilhado por apenas quase 1% da população suíça. Uma língua, o romanche, que é uma junção do latim vulgar com a língua récia, antiga, dos habitantes originários do local. Vamos, então, compartilhar os nossos canvas e começar a nossa aula de hoje. No final, é claro, como de costume, vamos resolver uma questão de vestibular. Isso, é claro, é de respeito ao etos desse canal. Aí está o nosso Canva, dois dias, dois dias e meio na Suíça, com Aprendendo a Filosofar. Coloco para vocês aí, claro, a bandeira da Suíça, nosso objeto de estudos de hoje, ou de lazer, e também, agora, o logo do canal que fizemos há pouco tempo. Vamos, então, aos nossos conteúdos. Bom, a Suíça é um país que, basicamente, é uma república diretorial federal que tem semelhanças com uma democracia direta, o que é interessante. O país tem mais ou menos 8,8 milhões de habitantes, muito menos do que a população brasileira, é claro. É composto por cantões, falaremos um pouquinho da história da Suíça aqui com vocês, e aqui o mapa da Suíça. Nós entramos aqui por Titino, nessa região mais ao sul, vindo de Milão, da Itália, veremos, e caminhamos aqui pelo centro da Suíça. Nosso local de pouso foi aqui, Friburgo, ou Freiburg, onde passamos duas noites. Próximo aqui, a Berna, que é a capital da Suíça. Visitamos os Alpes suíços, como vocês verão aqui, e é, basicamente, o essencial desse nosso encontro. Andamos muito, mas muito, muito mesmo, de trem nesse país. A rede, a malha ferroviária da Suíça, é absurdamente grande e funciona. País muito rico da Europa e também muito caro. Mas, quando se viaja, não é bom ficar calculando demais o que se gasta os preços. É melhor a gente curtir. A data que dá uma unidade a esse país é de 1291, que seria, de acordo com os próprios suíços, eles compartilham isso, a data da inauguração do que seria a Suíça, quando os três cantões primeiros vão formar ali uma ideia de unidade comercial, de transporte, de relacionamentos da Suíça. Bom, muitas tribos celtas viviam no mundo antigo, onde hoje é o centro-norte da Europa. A mais importante delas era a tribo dos Elvétios, ou Elvésios, cujo nome denominaria a Suíça atual. Segundo um dos sites que eu investiguei, o guiasuíça.com, em abril de 1291, o imperador de Habsburgo, esse é um dado importante, os Habsburgos são uma casa da Áustria, que também tem forte raiz da própria Suíça, é uma família nobre e poderosa da história da própria Europa. E a gente pode pensar do século XIII, como vemos aqui, até o século XX. Uma família nobre, aristocratas, poderosíssimos. Tiveram poder na Alemanha, na Espanha, mesmo nos Países Baixos, em Portugal, muito poder, sobretudo na Áustria, na Europa como um todo. Bem, esse soberano de Habsburgo, ele vai dominar a cidade de Lucerna, que é onde nós também estivemos nessa nossa viagem. Em agosto, ele morre. E aí, três cantões suíços, os três cantões originais, Suíça, Uterwald e Uri, que também fazem parte do lago de Lucerna, decidem fazer este pacto, União, para se protegerem contra futuras disputas na sucessão e também ingerências, quer dizer, mandos externos sobre eles. Então, decidem redigir um pacto de proteção mútua e vão fazer um documento. Se você pesquisar na internet, verá esse documento que está em museus da Suíça. Vale a pena, é um pouco da história e da cultura desse país. Ali, eles vão estabelecer quais serão as relações jurídicas entre os cidadãos e também comerciais desses três cantões. Esse juramento será chamado de juramento Rutli e é o ato da fundação da Suíça, como, repito, em 1291. Esses três cantões se aliam e vão aí tentar se salvaguardar de outras ingerências, de outros tipos de mandos dos Habsburgo. Aqui a gente tem uma representação com os três cantões. Bom, vou fazer uma pequena merchandagem. Nessa nossa aventura pela Suíça, nós tivemos como guia esse senhor aqui muito simpático que nos acompanhou. Se você tiver interesse em ir para a Suíça, eu posso lhe dar algumas dicas e mesmo lhe passar as referências e o contato desse senhor que, junto com a sua esposa, um casal muito simpático, nos atendeu em nossa viagem. A Suíça, então, está aqui dividida nesses 26 cantões, onde nós caminhamos um bom bocado. Chegamos aqui nessa região mais ao sul, Titino, Fomos também para a região próxima a Berna e pernoitamos, como já disse, em Friburgo. Visitamos os Alpes suíços e vou partilhar algumas fotos com vocês. Apenas para que a gente possa ir se localizando, eu falo francês razoavelmente bem. E a maioria dos suíços falam também francês, embora a língua dominante seja o alemão. Aqui em Friburgo, predomina o francês. Mas ao sul, se fala bastante também o italiano. Mas eles também são capazes de dialogar com você em outras línguas. Chegamos, então, agora a Lugano, bem aqui nessa região de Ticino, no sul da Suíça. Aqui é o lago, que é o lago local, muito bonito, por sinal. Tiramos algumas fotografias. O barco que nos levou em passeio até Morcote, uma outra região, do outro lado do lago. Aqui as nossas fotos, né? Eu amo Lugano, coisas do tipo. Trem, veremos trem o tempo inteiro aqui em nosso passeio. Saímos de Milão, na Itália, onde chegamos, e de lá pegamos o trem italiano até a Suíça. Na fronteira, fomos recebidos pelos nossos guias, que nos conduziram, conhecendo muito bem o país deles. Ela é brasileira e ele é suíço. Em Lugano, é claro, que nós vimos de cara uma loja de chocolate. O chocolate suíço é muito bom. Aqui está. E eu nem sou tão afeito a doces desse tipo, tá bom? Mas não tem como não se apetecer com o bom chocolate suíço. Não é lenda, é fato. Eles valorizam muito as suas vacas, fazem reverências ao animal, cuidam com algum carinho, porque elas lhes dão também essa substância, junto com o cacau, obviamente, para a produção do bom chocolate suíço. Em Lugano, tiramos muitas fotos. Chegamos no dia um pouco nublado, mas ainda assim, como você pode ver, é um lugar bastante bonito. No barco, tínhamos um dos tripulantes, era de São Paulo, portanto, falava português também. Você vai encontrar um e outro que fale português na Suíça. Se fala muito mais o português do que o romance na própria Suíça. E aí, chegamos em Morcote, em Passeio. Aqui, eu e a minha bela senhora, nesse grande tour em Morcote. É um vilarejo bem medieval, predomina na Suíça, essas ruelas medievais. Essa aqui eu tirei foto. Ainda que haja alguns canos que poluam a característica medieval, é muito, muito bonito. Eu comi lá. A comida não é barata, claro, nada lá é muito em conta, mas é uma boa costeleta, uma boa carne de anielo, carne de cordeiro. Aqui, visitamos em Morcote, fizemos uma boa caminhada e conhecemos uma igreja de Santo Antônio, uma igreja medieval do período da Baixa Idade Média, muito bonita. Teremos algumas fotos aqui para compartilhar com vocês. Aqui, a parte externa também da própria igreja. Aqui, a entrada dela com a própria sinaleira, etc. E aqui vai falando, templo e etc. Lá do século, essa placa é do século XVIII. Mas a construção é medieval. Tem todas as características de uma construção medieval. Com claustro, deu para visitar e observar tudo isso muito bem. E aí, passamos o nosso primeiro pernoite na Suíça, em Freiburg. E aí, a ideia do burgo, do burguês, da cidade medieval. Repito, a Suíça tem muitas características medievais, prédios muito bem preservados do período medieval. Aqui, a região bem na praça central, uma farmácia, a padaria onde tomávamos café, um bom café, um café digno na região. Aqui, a igreja local, que também visitamos, você verá. Andando de trem, tiramos foto. Há uma pujante agricultura também na própria Suíça. E aqui, o transporte. Para andar no transporte coletivo na Suíça, você precisa disso aqui, que eu vou lhe mostrar agora. Um voucher. Fizemos um voucher. Os nossos guias organizaram para a gente. Fica mais fácil com o guia, tá? Que nos ofereceram, então, esse voucher para três dias. Aqui, com ele, você vai entrar no ônibus, no trem, no metrô, ou o que quer que seja, e passa alguém que vai compostar o teu bilhete, e passa mesmo. Não dá para pensar em calote. Você vai malograr nesse intento, muito certamente. Nos trens, então, eles passam o tempo inteiro. Em dado momento, eu dormia no trem, e o funcionário da ferrovia me acordou para ver o vale, o Suíce Pass, que é esse documento que você vai precisar para se locomover em transporte público na Suíça. No dia seguinte, nós fomos a Lauterbrunnen. Lauterbrunnen é um vale que fica no cantão de Bernesse. Bernesse ou Berland. E lá é que você vai visitar os Alpes suíços. Então, fomos até lá para fazer essa bela visita nos Alpes suíços. Confesso que gostei, foi maior do que as minhas expectativas. Vai andar de trem, vai andar de bonde, para chegar aqui no topo da região de Murren, o vilarejo de Murren. Aqui, uma lembrança de Murren. Vou botar aqui para vocês. Escrito ali, Murren. Você vai pegar também o teleférico, no qual cabem 50 pessoas. Então, é importante se organizar para que o seu grupo vá junto. Viajando ali, fiz algumas fotos de propagandas dos anos 50, aqui, ó. Lago de Trône, em francês, né? O inverno na Suíça. O francês é muito forte na Suíça, embora se fale mais o alemão. Mas o suíço, de modo geral, fala o alemão, mas também fala o francês. Não terá problema com o francês na sua bagagem, em sua viagem pela Suíça. Aqui algumas fotos que fizemos nesse Vale de Murren. Muito, muito, muito bonito. Queijo de altíssima qualidade. Eu gosto muito de queijo. Muito mais do que de chocolate. E como o queijo dessa gente é um queijo de altíssimo nível, vale a pena. Eu trouxe alguma coisa para o Brasil. Não tenho mais nada para mostrar. Já comi tudo, absolutamente. Comemos tudo. Bem, lá se tem boa comida. Aqui, ó, influência alemã. Linguiça, né? Ou salsicha com fritas e um molho. Prato gostoso. Prato com muita caloria. Mais um prato gostoso. Os automóveis são muito, muito, muito ricos. Na Itália, nessa mesma viagem, eu vi automóveis populares na Itália. Na Suíça, você praticamente não vê automóveis populares. O país é muito rico, muito. Aqui, foto do próprio teleférico, que nós tiramos, e da visão local. Aqui, o vinho que eu bebi. Não tenho hábito de beber vinho. Esse pouco que eu bebi já me afetou, digamos assim. Seguindo adiante, o filósofo alemão Karl Marx, ele era alguém que gostava muito dos vinhos. Não tenho propensão genética, talvez, física, para beber muito vinho, não. Também não sou tão entusiasta da bebida. Mas nada contra, que não tem um juízo de valor. Por favor. Bem, ainda em Lauterbrunnen, no entorno de Lauterbrunnen, a gente visitou alguns lagos. A água é muito limpa, muito límpida. De novo ali o trem, e o trem é a referência, como falei para vocês. Andamos ali pelos parques, muito bonitos, muito organizados. Eles fazem bancos com aqueles palês que nós temos aqui no Brasil, bastante. A estação de trem, muito organizada. Se você quiser, eu não fiz, se pode fazer um passeio de charrete no centro ali dessa região do cantão de Bernesse, na Suíça. Bom, voltando a Freiburg, ou Friburgo. Aliás, os nossos guias nos contaram que, quando aconteceu esse grande problema em Petrópolis, Friburgo, aqui das chuvas no Rio de Janeiro, que matou algumas pessoas, eles se solidarizaram porque eles estão ligados também à fundação da Friburgo, aqui no interior do Rio de Janeiro. Então, é um dado importante, penso, culturalmente. Bem, aqui nós temos, olha que legal, uma rua em Friburgo. Voici la rue de Epos e Fidele e aussi le coin de Marie Modelle. Quer dizer o seguinte, aqui está a rua das esposas fiéis e também é a esquina dos maridos modelos. O cidadão de bem. Claro que isso aqui é um deboche. Os suíços são muito liberais e aqui eles estão brincando. Eu achei interessante e tirei essa foto em Friburgo, na Suíça. No trem, como as viagens são longas, então é importante que você faça o seu farnel, sua comida, para você se alimentar ao longo da viagem, como a gente foi pegando o jeito e fazendo na Suíça. Fica uma dica se você for. Passe nos mercados, nos mini-mercados, compre, organize-se e no trem você vai comendo. Leve cartas, leve jogos. As pessoas jogam muito também. Vai fazer o quê? Ou leve um livro para fazer uma boa leitura. Eu lá estava lendo as confissões de Santo Agostinho. Visitamos a igreja principal ali de Friburgo, muito bonita. No meu mestrado na PUC, estou estudando o tema da ideia do pecado e o pecado levando à morte, a condenação da alma. Olha o que eu encontrei, que foto interessante que eu fiz nessa catedral em Friburgo, na Suíça. Aqui a gente tem o parlatório da igreja, um órgão, igreja belíssima. As igrejas, nas cidades grandes ali da Europa, muitas, muitas são catedrais medievais, foram construídas cerca de 70 na Baixa Idade Média, na Escolástica, e elas são muito, muito bonitas. Uma mais bonita do que a outra. Bom, vamos fazer como de costume uma questão de vestibular em nosso canal para não perder a própria essência do nosso canal. Vamos lá. A globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo, que atinge as diversas esferas da sociedade em escala planetária. Então, aqui o assunto é globalização, um pouco de geografia, cultura geral e mesmo de sociologia. Sobre a globalização, é correto afirmar que se trata de um processo o qual, embora a presente tendência à homogeneização do espaço mundial, é seletivo e excludente. Bom, não é uma questão difícil, a opção correta é essa mesma. A globalização nos conecta, nos aproxima, mas ela é excludente. Quem de nós pode comprar passagens e fazer uma boa viagem de férias, vacaciones para a Suíça ou algo que valha? não é simplesmente barato. Então, ela homogeneiza os espaços. Você pode comprar uma passagem e embarcar no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, e em oito horas você estará na Europa. Mas, quem é que pode pagar por isso? Ela homogeneiza os espaços, verdade, mas o seu paradoxo é, ela é seletiva e excludente. nem todos podem compartilhar dessas benesses da sociedade burguesa e capitalista. Então, a opção correta é a letra A. Vejamos as outras já sabendo que não estão corretas. Letra B. Embora a presente tendência à fragmentação do espaço mundial tem reduzido as desigualdades socioeconômicas, só se você é inocente ou não quer enxergar o mundo em que vive. não é bem assim, tá? As desigualdades socioeconômicas são grandes no mundo em que vivemos e elas não se reduzem com essa facilidade, pelo menos não em boa parte desse planeta em que vivemos. Eleva a produção da riqueza e conduz à distribuição equitativa de renda entre os países do mundo. Brincadeira, né? Não dá pra você falar em distribuição equitativa de renda entre Suíça, país rico do velho mundo, e o Haiti, peguei aqui um caso extremo, o país mais pobre da América. Aí, não tem como você dizer que vai fazer uma distribuição equitativa da renda entre os países do mundo. Não, os ricos estão bem distantes dos países mais pobres. Letra D, reduz a competitividade entre os países e ameniza os conflitos nacionalistas. Não ameniza, porque se você não resolve os problemas sociais, os problemas econômicos, as grandes disparidades entre os ricos e pobres, você não consegue amenizar conflitos, tá bom? É claro que algo, a gente pode pensar em poder público, ação, policiamento, não nego isso, porém, não se pode combater a pobreza apenas com a violência. pobre é pobre, pobre não é igual a bandido, então a gente não pode misturar essas coisas e fazer uma confusão sociológica, portanto, a opção correta é a letra A, tipo de questão que cai nas provas do Enem também, não só na prova federal do Rio Grande do Norte. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que você tenha gostado e em breve vou compartilhar aqui com vocês a nossa experiência pela Itália, que foi um pouco mais longa e eu espero que vocês acompanhem. Não esqueça de fazer sua inscrição, ative o sininho e espere as nossas próximas aulas ao longo das próximas semanas. Um grande abraço a todos, paz e bem, tchau, tchau.